Fala galerinha, Donda Bela, tô de volta e hoje eu vou ensinar aí o passo a passo de como dar um 360 normal no bodyboard. Bom galera, pra você que não me conhece, meu nome é Isabela Souza, eu sou 4 vezes campeã mundial de bodyboard e esse daqui é o Onda Bela. Então se você não é inscrito aqui no canal, eu vou te convidar, se você gosta de bodyboard, pra se inscrever. E se você tá gostando aqui desse conteúdo, do Dicas da Bela, que é uma série aqui no canal, deixa o like também que eu vou ficar amarradona, tá bom? Bom, hoje eu vou ensinar aqui pra vocês o passo a passo de como fazer o 360 normal no bodyboard. Pra começar, eu vou explicar aí pra vocês basicamente o que é o 360 normal, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e o 360 invertido, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Então se você quiser saber como é que faz o 360 invertido, clica aqui embaixo que eu vou também estar ensinando vocês. Mas bom, o 360 normal, como o nome já diz, normal, você vai rodar com a normalidade da onda, né? Então se você tá descendo uma onda pra esquerda, você vai girar sentido esquerdo, né? Então você tá girando aí com a normalidade da onda. Já o invertido, você vai inverter. Então se você tá descendo a esquerda, você vai rodar pro lado direito. Galera, assim, eu vou separar esse vídeo aqui em três partes. A primeira parte vai ser a parte do começo da manobra, né? Ali, a entrada da manobra. Depois, a segunda parte vai ser a parte do movimento em si, a parte do giro. E pra terminar, a terceira parte vai ser a finalização da manobra. Então nessa primeira parte aí da entrada da manobra, uma dica que eu deixo muito importante pra vocês terem atenção, é na hora da entrada da manobra, vocês prestarem atenção no corpo de vocês, se ele não tá muito pra frente da prancha, né? Porque tem um erro que muita gente faz na hora que vai começar a fazer o 360. É achar que o movimento, ele é feito onde você tá, você simplesmente roda. E não, galera. O 360 normal, e com muitas manobras no bodyboard, eles são feitos com o movimento da prancha. Por isso também, até tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, que eu falo sobre a parafina no bodyboard, que não é legal ter parafina no meio do bodyboard, porque no bodyboard você precisa ter muito movimento de prancha. Então se você deixa a parafina ali no meio do bodyboard, você vai acabar com você, não vai conseguir ter mobilidade no bodyboard. Então uma prova disso aí, o 360 é normal, né? Então pra você começar a fazer a manobra, você vai ter que ter mobilidade na prancha. Então a dica que eu dou é quando vocês forem começar a manobra, vocês repararem se vocês estão um pouquinho pra trás, pra ter espaço pra ir pra frente na hora que for começar a fazer o giro. Aí um exemplo que eu deixo, até nessa minha onda que vocês estão vendo, eu vou um pouco pra trás antes de começar a manobra, antes de começar o 360, pra ter espaço pra fazer o 360, né? Então aí é uma prova de que até se eu estiver muito pra frente, eu tenho essa consciência de ir um pouquinho pra trás pra começar a fazer o giro do 360 normal. Uma dica, uma super dica aí que eu deixo pra quem tá começando a fazer 360 normal, é que muita gente acaba que faz essa manobra, né? Começa a fazer essa manobra muito no lado que você tá derropando a onda. Ou seja, se você tá descendo a onda pro lado esquerdo, você vai tentar girar mesmo na base que você tá. Então a dica que eu dou é vocês tentarem fazer os primeiros giros de vocês no sentido areia da praia, galera. Ou então no sentido quase areia da praia, né? Então assim, essa dica, ela é legal porque quando você faz ela muito na parede da onda, né? Começa a fazer muita manobra na parede da onda, você ainda tá aprendendo ali o movimento, tá aprendendo também a pegar ali a velocidade da onda. Então isso dificulta bastante e muitas vezes a galera acaba que sai, fica pra trás da onda. Então a dica que eu dou aí é quando vocês forem dropar uma onda, vocês tentarem rodar mais sentido praia do que propriamente pra parede da onda, né? Botar a prancha pra começar a manobra, sentir um pouquinho mais pra praia pra depois fazerem um giro da manobra, tá bom? E bom, então vamos lá aí começar o movimento em si, né? Essa segunda parte a gente vai falar aqui do movimento da manobra. Uma coisa que eu já falei aqui, vocês vão ter que ir um pouquinho pra frente da prancha, então quando vocês começarem a fazer esse movimento, indo mais sentido pra frente da prancha, vocês vão ter que começar a levantar o peito e vocês vão começar a olhar por trás do ombro. Então assim, uma dica aí que eu deixo também muito importante, muita gente começa olhando por baixo do ombro, em vez de olhar por cima do ombro. Então a dica que eu dou aí é vocês terem essa noção de que vocês estão olhando por trás do ombro. Não olhar assim por baixo, né? E aí vem uma outra super dica muito importante que eu já falei ali na aula do Tereço Sinto Investido. Vocês vão ver agora um pouco que espelhado, né? O lado contrário. E lá também eu falo de um outro episódio aqui do Onda Bela, que eu vou deixar aqui também na descrição, que é o uso da perna, galera. Então vai fazer sentido agora o que eu vou estar falando. Vocês forem lá e assistem esse vídeo que é o uso da perna, tá bom? Então assim, quando vocês começarem a fazer esse movimento, levantar o peito e olhar pra trás por cima do ombro, vocês vão começar a ter que levantar uma perna, né? Pra começar a fazer um movimento que é tipo um U. Então, quando vocês forem começar a fazer esse movimento, a perna que vem primeiro, que vai fazer sentido depois desse vídeo da perna, é a perna cruzada. Ou seja, se eu tô olhando aqui pro lado esquerdo, a perna que vem primeiro é a perna do lado direito. Vai fazer sentido depois desse vídeo. E eu vou explicar também o meu 360, porque eu aprendi, galera. Eu aprendi a fazer 360 com a mão na água. Eu basicamente aprendi a fazer bodyboard sozinha. Então as minhas bases foram sozinhas, assim, aprendo mesmo na marra. Eu tenho esse pequeno defeito aí, o meu 360 normal, né? Que eu não modifico mais isso, porque é mais uma questão de estilo. Então, pra mim, eu consegui aí fazer aí uma gambiarra pra dar um 360 que ele fique esteticamente legal. Mas eu tô tentando ensinar aqui pra vocês a forma mais fácil e a forma mais funcional pra vocês fazerem. Então, é o que eu vou explicar agora aqui o meu 360, vocês vão entender um pouquinho mais. Na hora que eu levanto aqui minha cabeça, né? E começo a olhar pro pé de pato, eu puxo o pé de pato cruzado, só que eu tenho uma mania de colocar o pé de pato primeiro, o pé de pato da tendência de peso, né? Da minha bota. Tendência de peso, eu falo assim, a galera lá do Patreon já sabe. Na hora que eu levanto aqui minha cabeça, né? E começo a olhar pro pé de pato, eu puxo o pé de pato cruzado, só que eu tenho uma mania de colocar o pé de pato primeiro, o pé de pato da tendência de peso, né? Da minha bota. Tendência de peso, eu falo assim, a galera lá do Patreon já sabe. Então, assim, voltando aqui o nosso conteúdo. Então, na hora que vocês forem fazer esse movimento, olhar pro lado que vocês estão com a mão, né? Olhar por trás do ombro e começar a puxar outra perna, depois, na sequência, essa perna, que é a perna da borda, né? Do lado que vocês estão vindo, ela vem pra cruzar a manobra, pra finalizar a manobra. E aí, é o que vem o grande segredo da coisa, que é entrando já na terceira parte, que é o erro da maioria da galera que tenta ter de 60 e não consegue, que é a finalização da manobra. Tem muita gente que começa a fazer a manobra e faz, fica até legal, mas depois não consegue terminar a manobra. Por quê, galera? Um erro que muita gente comete é não voltar pra trás da prancha, ou seja, faz a manobra, fica aqui, sai tudo direito e fica esperando que alguma mágica aconteça. Galera, a finalização da manobra é tão importante quanto a execução da manobra, a entrada da manobra, a remada, tudo é importante. Então, assim, você não finaliza a manobra, não tem atenção nessa parte do final da manobra, você não vai conseguir terminar a manobra. Uma parte que a galera, muitas vezes, não tem e não presta muita atenção, né? Basicamente, vocês vão voltar pra trás da prancha, né? Voltar, fazer esse movimento aqui pra trás e abrir a perna, né? Abrir a perna na água. O pé de pato, como eu falo no vídeo do pé de pato, ele é a yakinha do bodyboard. Ele é uma ferramenta importantíssima pra gente ter o controle no bodyboard. Então, ao ir pra trás, voltar e colocar a perna na água, você automaticamente vai ter o controle e vai voltar pra linha da onda, né? E galera, o treino 60 normal, ele é importante pra várias manobras. Por exemplo, o backflip, ali no finalzinho do backflip, a gente tem os fundamentos do treino 60 normal também. No normal aéreo, também é uma manobra que usa bastante ali o treino 60 normal, né? Já que o normal aéreo é o normal treino 60 normal, só que aéreo. Então, é muito importante ter os fundamentos aí do treino 60 normal pra fazer o normal aéreo, o backflip e também o ARS, galera. Pra quem não sabe, o ARS é uma manobra que tem ali na composição da manobra, tem o final da manobra é um treino 60, um treino 60 normal. Então, até pra quem faz manobrão, assim, é sempre importante estar treinando um treino 60 normal também. Então, galera, basicamente é isso. Esses dois vídeos aqui que estão aqui embaixo são muito importantes. Então, vai lá, assiste. Eles são mega complementares com esse vídeo aqui do normal. E também queria deixar o convite pra vocês, pra vocês irem lá no Patreon, lá na galera do Patreon que tá acompanhando. Coloquei lá um exercício de treino 60 normal pra vocês treinarem em casa. O treinamento ali fora da água é muito importante porque quando vocês vão pra água a gente tem só um momentinho ali na hora da onda, né? Então, se vocês treinarem em casa vai fazer aí com que o movimento de vocês saia muito mais rápido e muito mais fluido. Então, se vocês tiverem afim, vai lá no Patreon que vai ter esse exercício aí do Patreon, tá bom? Então, galera, é isso. Eu queria agradecer pra você que tá assistindo. Queria falar pra você também não desanimar que o bodyboard é um esporte difícil. É um esporte que a gente não tá adaptado. Nosso corpo, ele não foi feito pra gente tá deitado ali querendo ganhar velocidade, querendo andar rasgada. Então, os movimentos do bodyboard eles são difíceis e muito complexos também muitas vezes pra gente entender. Mas eu, por experiência própria vale muito a pena, galera. Então, continua que é um esporte animal e eu queria deixar essa mensagem aí pra finalizar esse vídeo. Queria agradecer também os patronos aqui do canal, a galera que tá ajudando aqui o canal a virar outra parada muito mais animal do que é. Então, assim, eu queria agradecer os patroninhos e falar pra todo mundo que tamo junto e qualquer coisa eu vejo você lá no Patreon também, tá bom? Beijão, tamo junto e até a próxima!